crochê também é eu faço os meus crochês é só que tipo por exemplo gente é é muito difícil o pegador ele fez um pedido de minuto bruxo aqui é gigante eu não sabia que ele mora tanto fazer até agora não terminei vocês acreditam eu acho que o que é mais fácil e mais gente compra do que crochê eu pensei na verdade nos meus planos era reativar né a minha lojinha gente eu fazia bichinho de pelúcia de crochê tá inclusive se vocês olharem não sei se você já viu nos meus stores aparecendo eu tenho um pikachu porque o meu amigo tem um pikachu que eu já fiz e só que eu acho muito difícil não sei ah não mas isso não dá não o parceria com o loja que revende porque eu não sou uma máquina eu sou uma pessoa crochê é uma coisa artesanal demais para você fazer parceria com loja que revende você demora muito tempo para fazer uma peça específica eu não consigo ser uma máquina de fazer até porque eu faço muitas outras coisas agora é cookie não assim eu nunca fiz nada eu teria que aprender do zero sim é você que falou dos aí não é o anderson que falou da sopa mano assim o cookie é mais fácil entendeu crochê é um negócio muito difícil gente porque tem vezes que o pessoal pede ai dá para dar desconto se eu vou pegar mais peças mas gente não porque assim uma coisa quando uma máquina está fazendo outra coisa quando uma pessoa pô ali também está fazendo todas as partes tipo demora muito tempo tipo esse de 40 centímetros eu acordei com ele acho que foi 300 reais o peso só que eu estou demorando ó muito tempo para fazer não sei eu ainda estou pensando eu acho que eu vou tentar antes de tudo antes de tentar fazer doce sei lá porque esse negócio de fazer doce eu nunca fiz eu acho que é mais difícil porque os bichinhos de pelúcia obrigada pelos chocolates de amigurumi olha eu tenho um para mostrar aqui para vocês espera aí esse aqui eu poderia até vender ele porque como eu vou mudar provavelmente eu nem vou ter lugar para pôr ele eu fiz um poro do lol esse aqui é o poro do lol o do arão sabe do arão aquele bichinho que você dá comida ele explode vem vários pequenininhos gente eu fiz eu fiz aí só que esse aqui ele tem uma linha diferente tá vendo que é peludinho nem parece que é uma linha né parece que é um tecido mas não é uma linha eu fiz a mesma coisa que aqui os pontinhos então eu faço né bichinhos de pelúcia de crochê e a maioria eu eu gosto mais quando pedem para mim coisas gamers do que quando pedem tipo ai faz uma girafa e eu acho meio pai né porque eu quero ser diferente dos outros então eu quero fazer coisas gamers aí é eu acho que primeiro eu vou focar nisso em voltar com isso será que se eu fizer um preço mais alto tipo assim porque ai não você vai estar recebendo um bichinho feito pela influencer que você segue será que o pessoal paga? ou eu tenho que fazer preço de... não sei não sei então mas se vocês tiverem interesse talvez eu volte com a lojinha podem seguir eu no meu instagram normal mesmo no bia babi que quando eu voltar eu vou então mas então é um negócio muito trabalhoso gente porque assim literalmente eu tô fazendo isso aqui eu fiz ponto por ponto nossa eu preciso passar um negócio de tirar pelo de gato aqui porque tá cheio de pelo de gato fazer uma rifa rifa do poro rifa do poro ai gente eu tô pensando em fazer rifas no meu perfil eu ó eu ganhei né vou até mostrar pra vocês vou até mostrar pra vocês eu não anunciei que eu vou fazer essa rifa ainda mas vou mostrar pra vocês quem me segue já viu né o unboxing eu recebi da xster racer que é a mesma marca dessa cadeira inclusive periféricos senhores é que eu vou postar o unboxing pra vocês ele é gigante tipo assim nossa esse fone é muito top vocês não estão comendo o fone recebi também um mouse e um teclado aí o que eu tô pensando em fazer porque eu já tenho na verdade o meu setup né e meu setup é todo rosa então eu só não ficaria com eles porque é preto eu tava pensando em rifar mas eu tenho que esperar ainda porque eu eu fiz um acordo de três meses com eles né então eu tenho que esperar esses meses passarem mas daí eu tô pensando em por exemplo fazer rifas é fazer rifa de peça de computador fazer rifa de periférico porque daí assim eu consigo economizar economizar não consigo juntar um dinheiro a mais eu já até comentei isso no grupo de seguidores eu tô pensando em fazer umas rifas então ó se vocês têm interesse em rifas eu vou fazer bem baratinho por exemplo esse aqui eu tô pensando em fazer tipo aí três cinco reais cada número vai ser tipo assim bem baratinho mesmo daí eu coloco vários números porque seria uma forma de eu conseguir uma renda assim e de vocês conseguirem coisas também também tô pensando em fazer rifa de produtos asiáticos tipo comida asiática porque eu faço vídeo tô pensando em também fazer eu acho interessante vocês não acham? porque gente rifa tipo tu vai pagar sei lá nem que você compre três números você paga quinze reais tipo ai cada número é cinco reais você paga quinze reais e tem a chance de receber tudo isso aqui isso aqui é qualidade top tá isso aqui é qualidade top olha esse teclado mano RGB mecânico então eu tô pensando em fazer rifas tempo pra fazer não posso fazer ainda porque eu ainda vou ter que usar eles eu não vou usar usar de verdade entendeu tipo eu tô fazendo publi pra eles então tipo eu vou usar pra fazer vídeo tipo eu não tô usando diariamente porque o meu é rosa então tipo eu acho que é uma boa vocês não acham gente ficou todo mundo quieto porque eu preciso saber né se ninguém achar que é uma boa e como eu acho que o que é bom demais é fazer é sim você compraria? essa é a questão gente porque não adianta nada eu iniciar uma rifa que ninguém compraria eu acho que o que é uma boa é memória RAM porque memória RAM nunca é demais né gente memória RAM e tem uma empresa que eu posso conversar com eles pra ver se eles me dão memória RAM pra fazer rifa você sabe o que é rifa? não eu falei que eu tô pensando em rifar esses periféricos que eu recebi esse é o raciocínio mas eu falei que não adianta nada eu querer rifar uma coisa que vocês não comprariam os números da rifa eu tenho um amigo que ele faz ele o conteúdo dele é de e